Cupom da vez, cupom da vez, se ele realmente me pagou, eu quero falar toda a minha experiência pra vocês, pessoal, vim aqui de coração realmente gravar esse vídeo pra você, tá até chegando o final do ano, né, e eu quero gravar toda a minha experiência pra vocês, se realmente pagou ou não, né, que é o que a gente quer saber ali. Bom, então fica até o final do vídeo se você não quer cair em golpe e principalmente se você não quer perder dinheiro com esse aplicativo. Gente, cupom da vez, resolvi adquirir ele, fiquei meio cética no começo, porque eu vi muitos famosos falando bem, só que a gente tem que ficar com o pé atrás, só que aí eu vi umas duas pessoas ali do meu Instagram falando muito bem dele, falando que conseguiu resgatar, que conseguiu realmente fazer o saque, então eu falei, poxa vida, vou também tentar, né, a gente tá agora chegando no final do ano, a gente quer uma grana extra, né, complementar pra tá ajudando a gente aí no Natal, ano novo. Então, gente, eu entrei no aplicativo, fiz todo o passo a passo, tudo certinho e não é um bicho de sete cabeças, basta mesmo você validar cupons, esses cupons que já ficaram válidos, enfim, sabe esses cupons de descontos? Vai ter diversos pra gente tá validando ali no aplicativo e tá colocando o que tá correto ou não. Esses cupons são pra diversas lojas, diversas marcas, tá, utilizando ali com o usuário. E nada mais é do que a gente tá validando esses cupons, tá? É uma coisa bem fácil mesmo de entender. Lá, quando você adquire, você tem todo um passo a passo, tá? Então, gente, eu quero que vocês prestem muito bem atenção agora no que eu vou falar. O aplicativo Cupom da Vez, ele tá pagando, só que somente no site oficial, que é o aplicativo original. Então, eu tô recebendo por esse aplicativo, que é esse que eu tô deixando na descrição e no primeiro comentário, que é o aplicativo oficial do Cupom da Vez, onde você vai ter a sua garantia, o seu suporte. Eu não sei nesses outros, tá? Eu sei nesses que eu estou utilizando. Acredito eu que não sejam os originais. Por isso que é bom você tá aqui, né, pesquisando e tudo mais, pra você realmente ver a experiência aí de quem utilizou. Eu tô fazendo ali, gente, em volta de 250, 200, quase 300. Então, é uma ótima fonte de renda aí pra você tá fazendo diariamente. Então, é bom você se dedicar, tá fazendo tudo certinho, que vale muito a pena. Eu tô conseguindo aí tirar, né, como eu falei, mais ou menos isso aí. E eu deixei acumular aí uns 3, 4 dias e consegui fazer esse valor aqui, ó. Tava quase dando aí 4 dias, consegui fazer esse valor, saquei e tô mostrando aqui pra vocês na tela o Cupom da Vez, que realmente pagou, tá? Ele paga aí todos os dias, você consegue acumular esse valor e tá resgatando de uma só vez, ou você acumula, ou você faz e já resgata diariamente. E, gente, eu não sei até quando vai durarem as vagas, porque o Cupom da Vez, infelizmente, ele tá aí com uma vaga bem reduzida, porque ele tá pagando bastante pessoal. Então, eu fiquei sabendo que vai fechar as vagas, vai se limitar. Então, corre, aproveita, final de ano agora. É uma ótima oportunidade pra gente tá fazendo essa renda extra, tá? E como eu falei, o site oficial tá na descrição e no comentário fixado do Cupom da Vez, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau!